Uma rodada do campeonato brasileiro. Pra quem segue na luta, qualquer pontinho vale ouro. Desde ontem o torcedor tá sofrendo. O Criciúma jogou em casa, saiu na frente com o Ellington Paulista, mas deixou o Vitória empatar com o Dinei, 1x1. O Vasco se saiu bem melhor, fez um gol com o Tales, outro com o Edmilson, abriu 2x0, e o Cruzeiro, que já é o campeão antecipadíssimo, que já tá curtindo o título, fez só um golzinho com o Paulão. Vasco 2x1. Com esses resultados, o Vasco, que tava na UTI, ganhou um empurrãozinho. Chegou aos 41 pontos e emparelhou com o Curitiba, tendo logo à frente Bahia e Fluminense com 42 pontos, Criciúma com 43 e Portuguesa com 44. Só que toda essa turma, com exceção do Criciúma, entrou em campo hoje. O Fluminense não saiu do lugar, porque perdeu pro Santos. Tiago Ribeiro fez o gol da vitória do Peixe, Santos 1x0. Em Salvador, o Fernandão garantiu a vitória do Bahia sobre a Portuguesa, 1x0. Segundo domingo seguido, que o Fernandão salva o Bahia fazendo o gol da vitória por 1x0. E o Brasileirão segue pras duas últimas rodadas com este cenário. Ponte Preta, 36 pontos. Vasco, 41. Curitiba, que hoje ficou no 0x0 com o Internacional, 42 pontos fechando a zona de rebaixamento. Fluminense, também 42 pontos. Criciúma, 43. Portuguesa, 44. Bahia, 45 pontos. O matemático Oswald de Souza fez as contas para saber quem está mais perto da segunda divisão. Então vamos ver. O risco de a Ponte Preta cair é de 99,9999. É um risco muito grande, né? O Vasco, 67%. Curitiba, 49. Fluminense, 33%. Criciúma, 25. Portuguesa, 13%. Bahia, 12,5%. Internacional, 0,5%. Muito bem, vocês viram que a situação da Ponte Preta está terrível, né? Hoje a ponte saiu na frente do Grêmio. Cô do Adailton. Manteve acesa a chama. O Grêmio empatou com o Vargas. Um a um. Mas o Grêmio também teve seu momento negativo. Denúncia. Este jogador moicano no canto do vídeo é Pará. Este logo ao lado dele é Ramiro. Veja em câmera lenta como o Pará usa sua mão esquerda para um gesto não muito nobre. E com esta mesma mão, não apenas cumprimenta. Cumprimenta e arrasta a mão na mão do companheiro de equipe. O Grêmio deve abrir uma investigação para entender o que está por trás deste ato do atleta Pará. E o Náutico, hein? Vendo esta imagem, você diria que é um time largado às moscas? É, veja o retrato da tristeza. Rebaixado com tanta antecedência. Lanterna com menos da metade dos pontos do vice-lanterna. Você acha que não pode piorar, mas o Náutico consegue piorar. Hoje sofreu a maior goleada do Brasileirão 2013. Vamos contando. Zezinho, 1x0 Atlético Paranaense. Paulo Baia, 2x0. Aí o Náutico faz um golzinho com o Thiago Real. O torcedor pensa, reação! Felipe, 3x1 Atlético Paranaense. Ederson, 4x1. Felipe, outra vez, 5x1. E finalmente, Cleberson, 6x1. Atlético Paranaense, 6. Náutico, 1. O Atlético Paranaense assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Cabeça com cabeça com o Grêmio na casa dos 61 pontos com o mesmo número de vitórias, mas com saldo de gols melhor. O Goiás parou em 59. E o Botafogo vem logo atrás com 58. O Botafogo hoje jogou com o São Paulo. Saiu perdendo o gol do Aloysio. Mas empatou o gol do Elias. 1x1. Bom, e o Oswald também calculou as chances de cada time que está lutando por uma vaga para a Libertadores. Vamos ver. O Atlético Paranaense está bem perto. O Atlético está com 93% de chances de garantir a vaga. O Grêmio está com 92. O Goiás com 64. E do pessoal que está fora do G4, o Botafogo tem 49%. E o Vitória tem apenas 2%. É pouco, mas tem chance. E nessa disputa por vaga para a Libertadores, o Goiás tropeçou ao som de música. A brincadeira começou com o Fernandinho colocando o Atlético Mineiro na frente do Goiás. Aí o artilheiro botou o disco na vetrola. Pode pedir, artilheiro. Tenho pedido do meu parceiro, o Belo, que sempre que está aqui no meu aniversário, então a pedida vai dele. Acho que é olhando o retrato de nome da música. Está aí o som para você curtir os 3 gols do Diego Tardelli para o Galo. Já viu o primeiro. A gente faz uma rápida pausa para ver o gol do Amaral para o Goiás. E sobe o som outra vez. A gente se abraça e se veja e finge com nada. Oh, meu Deus. Três vezes, Diego Tardelli. Esse gosta de pedir música. Atlético Mineiro 4, Goiás 1. Toda hora, pede música. Todos os jogos dessa rodada tiveram protesto. Todo mundo parado no começo das partidas. Os protestos fazem parte do movimento Bom Senso Futebol Clube. Esse movimento é formado por jogadores da primeira e da segunda divisões e pede à CBF a diminuição do número de partidas por ano, férias de 30 dias e mais tempo de pré-temporada. Em nota oficial, divulgada hoje, a CBF informa que criou uma comissão de clubes para tratar das reivindicações dos jogadores e que está agindo em busca de soluções para os problemas levantados nos últimos meses. Depois do protesto, todo mundo jogou, claro. E no encontro das maiores torcidas do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians. Gol do Paulinho. 1 a 0.